Fala galera, aqui é o Fábio, professor de química do pré-vestibular alternativa e vamos com as dicas do PS2, a parte de físico-química. Primeira parte é termoquímica. Nunca se esqueçam que reações exotérmicas são as reações que liberam energia para o meio e reações endotérmicas são as reações que absorvem energia para o meio. Nas reações exotérmicas a entalpia é sempre negativa e nas reações endotérmicas a entalpia é sempre positiva. Agora na parte de cinética química. Nunca se esquecer que para que aconteça uma reação química é preciso que a colisão entre os reagentes e essa colisão tenha energia favorável. Essa energia favorável é chamada de energia de ativação e o uso de catalisadores diminui essa energia de ativação. Sendo assim, os catalisadores aceleram a velocidade da reação química. E a última parte agora de equilíbrio químico. Nunca esquecer os fatores que causam desequilíbrio. Por exemplo, o aumento de temperatura tende a reação química para o lado endotérmico. O resfriamento tende a reação química para o lado exotérmico. O aumento de concentração de algum reagente vai tender a reação para o lado contrário. E a retirada de concentração de algum reagente vai tender a reação para o mesmo lado. E o aumento da pressão vai tender a reação para o lado de menor volume. E o abaixamento da pressão vai tender a reação para o lado de maior volume. Essas são as dicas do PS2 de química. E a retirada de Michaels. E a retirada de えse o país. E a retirada de apenas 10 minutos. E a retirada de menos da pressão vai tender a reação quebrou o lado de menor volume. E aí, o tio.